Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Diário Plano e Na Alta, mais um vídeo de unboxing! E hoje, o unboxing épico! Nessa semana aí, esses dias atrás, eu postei aqui o unboxing de uma booster box de draft boosters, né? Uma caixa de boosters de draft de dominária remasterizada. Acabei de bater aqui com a caixa do meu collector booster no meu microfone. Eu postei aí esses dias e fiz uma review falando sobre a coleção, então se vocês não assistiram, dá uma olhadinha lá depois. Esse vídeo aqui, eu vou abrir nada mais nada menos do que uma collector booster, que é aquele tipo de booster mais voltado para os fãs hardcore, que gostam de cartas full art, brilhosas, alternativas, aquelas cartas maravilhosas, até a embalagem brilha, ó. Para vocês terem uma noção de quanto, né, esse produto aqui é sofisticado até a caixa dele brilha. Então, lembrando, né, é um produto que a Epic Game mandou para a gente fazer esse conteúdo para vocês. Queria agradecer muito a Epic Game, parceira do canal. Esse ano 2023 tem muita coisa boa vindo pela frente, vocês vão ver a gente fazendo bastante coisa em parceria com eles lá. Então aproveita, já segue as redes sociais da Epic Game, já segue as redes sociais do Diário Planeta Alta, porque tem muita coisa legal rolando, se você só assiste os vídeos aqui do canal, você está perdendo muita coisa, beleza? Lembrando que se eu abrir alguma cartinha aqui e você falar assim, Tiago, meu Deus do céu, eu queria tanto essa carta, você pode ir no site da Epic e comprar com 5% de desconto com o cupom PLANINALTA, nosso cupom lá de parceria, para cartas de Magic avulsas no site da Epic, epicgame.com.br. Beleza? Sem mais delongas, então vamos lá abrir, porque eu estou muito hypado. Eu já vou dar um spoiler, se você não viu minha abertura do unboxing, eu vou dar spoiler de uma carta. O primeiro booster que eu abri foi um tutor vampírico arte estendida, no booster draft, o booster normal. Imagina no collector booster. Eu quero muito... As cartas que eu mais gostaria de abrir, tá, é a Force of Will, que é uma carta que, cara, é icônica demais do Magic, e eu acho que é a mais cara da coleção, e é uma carta que, inclusive, eu estou querendo para poder montar meu primeiro deck Legacy. E eu queria muito um Sylvan Library, um Grimório Silvestre, ou de Frame Foil, para botar no meu deck de Fractures. Será que a gente vai conseguir abrir essas duas cartinhas aqui? Vamos descobrir agora? Meus amigos e minhas amigas, vamos para esse unboxing épico. A gente tem aqui 12 boosters de colecionador, que são os boosters mais preciosos, mais... Rapaz, mas eu estou ficando ruim nesse negócio de abrir, né, botou nada. Foi só a primeira, né, a primeira desenplasticada. Está aqui, ó. Dominar a Remastered Collector Boosters, uma box brilhosa que vem aí... Olha só, cara, só que vem aí 12 boosters, e meus amigos, minhas amigas, temos aí, né, na coleção, Tutor Vampírico, temos na coleção Force of Will, Força de Vontade. Temos na coleção Urza e Yagmoth. Estou roubando, estou vendo aqui na segunda tela aqui as cartas. Grimório Silvestre, vários tutores, bastante coisa para o Modern, para o Modern, não, bastante coisa para o Legacy, bastante coisa para Commander e bastante coisa aí também para outros formatos como o Modern, como o Pauper e etc e tal. Vamos lá abrir esses, né, essas cartas estão vindo um pouquinho maiores o plástico do que o coisa, não está vindo tão apertado, então ela está meio amassada, né, esquisita. Mas, ó, até o Booster brilha também, né, então vamos dar uma olhada. Eu acho, esse aqui primeiro eu vou utilizar para ver, que eu vi um unboxing do Gavin Verhey, da Wizards, e eu acho que as cartas estão vindo, a primeira carta sendo a rara, ó, quer ver? Não, minto, a primeira é o Tolkien, e aí logo em seguida já vem a carta mais legal, né, ó. Tá vendo? Saprolin Sibiosis, Old Frame Foil, carta rara. E aí nós temos uma Lyra Downbringer Full Art, né, uma carta mítica. Nossa, a carta é mítica? Cara, eu não sabia que essa carta era mítica, mas enfim. E um Forgotten Ancient, né, que é uma carta rara também, Old Frame. E aí temos um Decimate raro, mais uma carta rara, então até agora são três raras e uma mítica, num pacote só, né. E aí agora eu acho que vem as cartinhas aí, aí vem Old Frame, Incomum, Old Frame Comum, e agora é nada tão... É isso aqui, é isso aqui, Old Frame Foil, terreno Old Frame Foil, ó. Do jeito antigo, que não brilha a arte, tá vendo? Olha lá, só tem o foil só no frame mesmo, só na caixinha. Na arte aqui embaixo não tem, ó, lindo, lindo, lindo. É, Voice of All Foil. Então, o que não for Old Frame vai ser foil, tá? O que for Old Frame pode ser foil ou não. E acredito que tem a possibilidade de ver as versões estendidas também. Só que como o booster estará ao contrário, então a gente vai abrir ao contrário, beleza? A gente vai começar, né, ao invés de... A gente vai tirar as... O que vai dar um trabalho, ó, mano, Wizards? Obrigado, Wizards, obrigado, Wizards. Então vamos lá, ó, ó. Eu acho que eu posso fazer o seguinte, então, né? Tirar as quatro primeiras cartas. As quatro primeiras cartas, vamos ver. Ó, é isso, ó. Tirei as quatro primeiras, hein? High Tide. Caraca, eu vou fazer isso com todas? Será isso? Eu vou juntar o... Caraca, é isso, rapaziada? Um novo modelo aqui, hein? De unboxing. Vou tirar as quatro primeiras cartas. De todas elas. E aí depois, ó. É... Chainer's Edict. Twisted Experiment. Peregrine Drake. E aí a gente vai ficar só com a nata da nata, beleza? Ó, porque em tese, né, foram uma, duas, três, quatro. Em tese são quatro cartas possivelmente, né, boladonas. Então é isso. Vou deixar... Olha só, hein. Olha esse João Kleber do Magic. Vou tirar as quatro primeiras cartas de todos os boosters. Vou passar rapidamente as outras. E aí, no final, quando a gente abrir todos os boosters, aí eu vou passar pelas cartas. Não pula esse vídeo, canalha. Se eu não decidir, talvez eu mude de ideia no meio do vídeo. Na metade aqui, eu... Eu abro as primeiras cartas, ó. Tirar aqui o token. Merit Lady. Ó, já tem o meu token foil de Merit Lady do meu Jorn. Então, esse aqui. Esse aqui, se você quiser, ó, vai ter lá no site da Epic's token. Eu já tenho no meu Jorn. Eu vou tirar aqui, ó. Um, dois, três, quatro cartinhas aqui. Será que vem uma aqui boladona? Olha que coisa linda, cara. Pedra da mente. Old Frame foil. Essa é o cara pra minha coleção. Com certeza, ó. Com certeza, ó. Tá vendo, ó. Old Frame não foil. Old Frame não foil. Terreno foil. E aí, eu acho que todos os terrenos vão ser foil, porque não tem terreno alternativo nessa coleção, se não me engano. E aí, uma série de cartas foil, mas aí no frame atual. O Grapeshot, de Storm, inclusive Storm, é uma... Storm é uma mecânica, né, que a Wizards dificilmente vai voltar a postar, ó. A publicar, a lançar no padrão, no formato standard, né. Dificilmente a gente vai ver Storm novamente no standard. Então, eles aproveitam até mesmo coleções desse tipo pra relançar esse tipo de mecânica pra galera poder aproveitar. E aí, é uma das... Um dos arquétipos do draft dessa coleção é o Storm. Me fala aí, deixa nos comentários aí que eu quero saber, dessa coleção, quais as cartas... Quais as cartas que não são raras e míticas vocês gostariam de abrir? Deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários. Vamos lá. Olha, mais uma belezinha de Old Frame foil mog. Dumping Sphere. Eu abri uma dessa daqui também, Old Frame, no Booster Draft. Queria abrir uma Old Frame foil. Nossa, eu adoro essa carta, Dumping Sphere. É uma cartinha que me apetece muito. Veredico de Gerhard. Remedy. Lembrando que o Collector Booster, pessoal, ele só vem em inglês, tá? Pessoal, eu sei que tem bastante gente preocupada com a questão da localização, da tradução do Magic pro Brasil. É uma coisa que tá sendo meio esquisita. Mas é o seguinte, tá, pessoal? Dominária Remasterizada, ela no Booster Draft, ela veio em português. Só que no Collector Booster só existe em inglês. Mas isso é uma coisa padrão, tá? Padrão. Eu não lembro de um Collector Booster ter vindo em português, tá? Previndo todo ano que seria causado esse turno. Olha esse Frantic Search Old Frame. Eu acredito que não, que essa Frantic Search aqui é uma carta mais nova, né? Então não tem ela na versão Old Frame. Então tá tendo pela primeira vez aqui no Dominária Remasterizada. Agora, pô, é bem ruim. Essa coleção foi feita no Japão, tá? A impressão dela. Eu não sei se toda foi feita no Japão, mas pelo menos Collector Booster foi feita no Japão. E muito provavelmente por isso a questão da embalagem, né? E da montagem dos boosters, ela é diferenciada do que a gente tá acostumado. Eu não acho isso legal como produtor de conteúdo, tá? Acho bem... Ih, quase que eu virei, né? Sorte que tem a ficha aqui na frente. Essa ficha, inclusive, é muito boa pra quem joga o Commander de verde aí. Que é aquela carta verde de três manas que destrói, né? Permanente. E bota um elefante. Essa cartinha é boa. Vamos lá, tirar mais quatro do topo. Nem todos os boosters vai ter quatro raras do qual teve o primeiro, tá? Vai ter booster que provoca... Olha esse Changers Addict Full Art, rapaziada. Já tinha aberto um no Booster Draft. E agora abrir um aqui. Ó, a galerinha do Pauper. Fala comigo! Laninal tem cupom de 5% de desconto se deixar seu deck bonito. Bonito. Impulso também é uma carta nova, uma carta recente. E mais um Pantanofoio lindo. É... Então, assim... Crop Rotation, uma carta aqui, né? Carta do Legacy. Tem bastante carta pra Commander, cara. Muito bom, muito bom. Bastante carta pra... Tem umas cartinhas legais pra Legacy, né? E algumas pra Pauper também. Eu acho que tem uma ou outra pra Modern, assim. Uma ou outra, quase nada. Mas jogadores e jogadoras do Modern, aguardem que esse ano tem, cara. Esse ano... Olha, olha. Eu espero muito que a Wizards não estrague a minha felicidade, sério. Porque, assim, poucas coisas podem acontecer pra eu me decepcionar com a coleção de Modern desse ano. Que vai ser em parceria com o Senhor dos Anéis, né? Vai ser uma... Um... Universes Beyond. Uma das coisas que pode acontecer é esse material atrasar ou ter problema, né? Na entrega ou na quantidade de impressão dessa coleção. Eu espero muito que a Wizards não se opcione nisso. Rapaz, mais uma full art. Esse é... Oh! Street Wraith! Pô, falei da galera do Modern. Olha aí. Esse cara joga muito no... No aquele... Tem o B e tem a versão Grixis, né? Daquele deckzinho que você vai perdendo vida pra fazer aquele bicho gigante. Nossa, esqueci agora o nome do bicho. Inclusive, esse bicho teve uma edição especial que saiu ele ilustrado pela Magali Villeneuve recentemente. Que ele é maravilhoso. Dá até vontade de montar esse deck só por causa desse bicho. E agora tem o Street Wraith. Esse aqui é feio, hein? Olha, esse aqui é feio esse Street Wraith. Mas... Se você é igual a mim, jogador pimposo... Nossa, eu pegaria quatro desses pra botar no deck de boassa. Mesmo sendo feio, horroroso. Enfim, né? Então... Oh, o Savannah Lion clássico. Eu espero muito que a Wizards não pise na bola com a gente esse ano. Com essa coleção do Senhor dos Anéis. E aí, cara... Eu vou... O meu objetivo é colecionar tudo. Tudo de Senhor dos Anéis. E aí, eu vou desenrolar com a Epic pra poder fazer 3 mil unboxings aqui pra vocês. É isso. Falar pra vocês assim... Vocês querem abrir quantas boxes aí pra loja? A gente quer abrir 100 boxes aqui pra loja. Beleza. Deixa que eu abro todas. Todas. Eu vou fazer uma live de 15 horas abrindo boxes pra vocês. Tá? Beleza? Pô, agora eu tô pensando aí. Ó, deixa nos comentários... Obviamente, né? Enfim, né? 15 horas seria pouco pra abrir 100 boxes, eu acho. Tem que ser uma live de 45 horas. Deixa nos comentários se vocês acham uma boa... Quando tiver uma edição especial, algum lançamento assim maneiro. Tipo o Senhor dos Anéis. A gente tem uma maratona de unboxing aqui. E pegar várias boxes e abrir... Pô, sei lá. A de infinito aqui. Ficar horas e horas trocando ideia. Obviamente, eu farei isso ao vivo lá na twitch.tv. Barra Diário Planalto. Então, se você não segue a gente lá... Depois dá um punhinho pro Goblin... A matrona... Matrona. Outra... Ah, essa aqui não é foil. Eu achei que tinha aberto outra foil. É, a matrona bem bonita, né? Ó, a Serra Angel. Serra... Eu queria a versão promo dela que teve, né? Agora dos 30 anos. Mas não consegui. Vamos ver se consigo ainda um pouquinho mais pra frente, né? Até agora eu não consegui nenhuma carta... Dessa versão aí de 30 anos. Especial da Wizards, né? Vamos ver se eu consigo alguma, alguma hora. Mas enfim... É... Seguinte... Falando nisso... Falando nisso... É... Eu tô falando em eventos especiais, né? É... Sobre, por exemplo, uma live especial... Sei lá, de 30 horas abrindo boxes. É... Esse ano é um ano que eu quero fazer muitos eventos especiais pra comunidade do Diário Planinalta, tá? Então, a gente vai abrir agora em janeiro fazendo um torneio de Commander pré-construído pros apoiadores do canal. E em fevereiro a minha ideia é trazer um torneio no Magic Arena. Esse torneio pré-construído, né? De Commander pré-construído pros apoiadores. Vai ter premiação, vai ter o apoio da Epic. E esse torneio de fevereiro eu quero fazer um torneio trazendo dinheiro, pra galera ganhar dinheiro. Obviamente que não vai ser, né? Ninguém vai ficar milionário, ninguém vai ficar rico. Mas, pô, pra galera poder participar, se divertir. E ainda, quem sabe, ganhar um dinheirinho ali no Pix. Então, se você tem interesse em participar desses eventos, você quer apoiar o canal e receber recompensas, Gente, apoia.se barra Diário Planinalta, tá? O link tá na descrição, é outra cartinha do Pauper. O link tá aí na descrição. Eu tô com o objetivo agora de... A próxima meta do canal é contratar uma pessoa pra... Aí, o Street Wraith normal, só que foil, né? Pô, tá bonito esse Street Wraith, hein? Bem mais bonito do que aquele outro, né? Enfim. Aquele outro é Full Art, esse é Foil. Não sei qual que você prefere, o Pimp. Eu, entre Foil e Full Art, eu prefiro Full Art, pra ser muito honesto. Agora, Full Art e Foil aí é o must do must, né? Então, tipo, se você... O meu próximo objetivo no canal é conseguir contratar uma pessoa, né? Pra ser... Pra me ajudar editando vídeo, né? Eu tô produzindo agora, tô voltando a produzir bastante gameplay física, né? Graças aos apoiadores do canal, no passado, Eu consegui juntar uma grana durante três meses e comprei uma GoProzinha usada, Mas que tá quebrando um galhão. Então, eu tô começando a produzir esse conteúdo de gameplay físico. E... Só que, assim, eu consigo soltar, cara, no máximo um por mês, sabe? Pelo tempo de edição, pelo trabalho que dá. E aí, ele me consome também tempo de também produzir outras coisas, tá? Então, assim, é... Tendo... Tendo alguém pra me ajudar a produzir conteúdo... Caraca, Madness 1, né, cara? Você pode descartar e pagar um pra destruir a criatura alvo que não seja preta. Nossa, isso é muito bom. Dark Withering. Nossa, isso é muito bom. E é muito lindo. Cara, o frame preto, né? O pântano, assim, pra mim é o frame mais bonito. Ou de frame mais bonito. Essa carta é muito linda. Muito linda. Meus amigos, é isso. Então, é... Cara, é isso. Você gosta do meu conteúdo. Você pode apoiar a gente a partir de R$1, mas a partir de R$5, você já ganha recompensa. Você já participa de todos os eventos do canal. Você já faz parte do nosso grupo de WhatsApp. Tem recompensa lá que você ganha conteúdos exclusivos no meu Instagram. Eu tô fazendo agora conteúdo exclusivo no Instagram também. Principalmente backstage, né? Vocês estão vendo isso aqui agora? A galera do Apoia-se que tá nos meus close friends do Instagram já viu as cartas que eu abri. Já pegou spoiler de um monte de coisa aqui que eu tô fazendo. Você pode estar lá também. E tem outras coisas, né? Tem Commander toda segunda-feira. A gente joga com os apoiadores toda segunda-feira à noite. E os vídeos normalmente depois vão pro canal também. Então, você pode estar jogando Commander comigo e aparecer aqui no canal. Tem as análises de decks de Commander que também vão voltar agora esse ano, né? Tinha acabado dando uma paradinha no passado, mas estão voltando esse ano. Entre muitas outras coisas. Toda vez que a gente bater uma meta, eu vou fazer um sorteio especial pra vocês. Então, assim, gás. Se vocês quiserem ajudar o canal, se tornarem realmente, né? Fazerem parte dessa comunidade. Ganharem, cara. Ganharem é recompensa. Eu acho que é, tipo... É lucro, sabe? É a parte, assim, extra. Eu acho que... A ideia mesmo é que, pô, vocês se sintam partes desse canal fazendo esse canal. Nossa, esse Counter-Spell. O Counter-Spell já tinha old frame, né? Já tem vários old frames. Agora, essa arte no old frame, eu acredito que não existia ainda. E aí, eu acho muito legal. Porque eu acho essa arte muito bonita. Eu até falei no outro vídeo da box de draft, que eu até gostaria que eles reimprimissem algumas artes antigas, né? Que eles provavelmente não têm mais o direito, né? Provavelmente. Mas essa carta é muito bonita. E nesse old frame aqui, pô, 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 linda. É isso. Então, é isso, gás. Fazer parte aí, né? Do canal. E sentir que vocês estão ajudando um produtor de conteúdo de Magic, assim, no Brasil. A crescer, a conseguir, tipo, conquistar metas e objetivos. Porque, cara, meu objetivo esse ano, gás, de verdade, não é ganhar dinheiro. Até porque são quase sete anos fazendo isso aqui. E, pra ser muito honesto, eu nunca consegui ganhar vida produzindo conteúdo de Magic. Então, o que eu quero não é, tipo, ganhar dinheiro, ganhar vida com isso. Eu quero só crescer e tentar fazer, restabelecer um pouco da, cara, do equilíbrio, da solidez do Magic no Brasil. O que eu acho que a gente perdeu bastante nessa pandemia, sabe? Eu não sei se vocês concordam comigo, se não quiserem deixar algum pensamento. Olha isso, um chip, uma ovelhinha, que coisa linda. Amiga do Cabrito, né? Cabrito Montes. É ovelha amigo do Cabrito Montes. Tá com a perninha machucada? Ou será que isso aqui é só um, sei lá o que que é isso. É um adorno, sei lá. Enfim. Black sheep, inclusive, né? Bonita. Ovelha negra é da família. Elephant. And black sheep. Linda. Linda ovelha. Pô, nunca, eu não sei se a Wizard já tinha esse desenho aqui não, mas eu achei bem bonita. Bem bonita. É... Então, vamos lá. Ih, valeu. Então, deixa... Putz, é um Vicious Spirit Guide lindo. Tipo o Simeon, né? É o guia símio, só que verde, né? Então, caraca, bonito isso aqui também. Old Frame Foil, hein? Cara, eu acho que existia Old Frame, mas não tinha Foil, eu acho. Eu acho. Então, deixa aí nos comentários se vocês concordam comigo. Se vocês acham que o Magic no Brasil, ele precisa dar uma retomada, né? Em relação a ações da empresa. Com relação a mais, assim, produtores de conteúdo trazendo coisas legais pra comunidade. As lojas fazendo coisas legais pra comunidade. Deixa nos comentários que eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Eu sinto que a pandemia deu uma boa desanimada na galera, prejudicada. Só que, por outro lado, se formou um novo grupo, né? De fãs de Magic. Que, pô, se conheceram via Spell Table, né? Que... Eu vou fazer um negócio aqui. Eu vou tirar as quatro... A quarta carta e separar as outras, tá? Então, assim... Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou separar em quatro aqui. Um, dois... Porque, normalmente, a quarta é a mais braba, né? Então, assim... Eu acho... Deixa eu botar um foquinho aqui pra vocês darem uma olhada. Eu acho, assim, que... A gente pode aproveitar agora esse ano 2023, né? Que eu acho que... Acho que a pandemia está um pouquinho mais controlada. Acho que a gente está mais seguro. Galera, pô... Muitas coisas, acho que, vão melhorar esse ano. E isso vai proporcionar que a gente possa voltar, cara... A jogar o nosso jogo de uma forma, cara... Que a gente quer jogar... É... Pô... Conhecer pessoas novas... Que... E ir, né? Atrás do verdadeiro... É... É... O verdadeiro foco do jogo, que é o gathering, tá ligado? E é uma coisa que eu sempre... É... Pô... Sempre dei muita... É... Atenção. Sempre pra mim, sempre foi o mais importante. Vocês sabem. E eu acho que... Eu acho que nesse começo do ano eu estou conseguindo ir atrás disso aqui no canal, galera. Realmente, acho que eu estou conseguindo. E é isso. Tipo... Eu acho que com o apoio de vocês eu consigo ir... Muito, 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 muito mais longe. E acho que no final do ano a gente pode, tipo, olhar pra trás e falar... Cara, que ano incrível que a gente viveu juntos e vocês fizeram parte disso. Bem... Bem... Bem, 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 bem. Agora é só a nata da nata. Rara, Mítica, Zrangers, Foil, Fuarte e Blaggers. Vamos... A gente vai começar com as quartas. Depois as terceiras, as segundas. E aí as primeiras que normalmente deveriam, devem ser... As old frame, Foil, raras ou míticas. Então vamos lá? E vamos começar com... Green Lava Munster. Green Lava Munster. Eu acho que esse cara joga Legacy. Eu jogava Legacy pelo menos, né? Eu não lembro, mas é bonitinho. Hum... Benzinho, ô, FIFO. Eu queria tanto essa cartinha. Tanto... Ai, essa cartinha vai para o Minha Coleção. Windborn Music. A gente abriu duas na Draft Box. Não acho que seja uma carta tão... É... Sei lá. Tão legal pra abrir. Mas ok, ok. Windborn Music. Esse Absorb bonito. Eu queria muito abrir um Old Frame Foil. Um Old Frame Foil é lindo. Mas essa arte do Absorb é maravilhosa. Zira Arian. Isso aqui eu não faço a menor ideia do que seja. Zira Arian. Insect Wizard. Custa 3, 1, 2. Se voar, paga 3. O jogador compra uma carta. Um... Tá. Quem pira em deck de inseto é a Zira Arian. Ou Shira. Do jeito que você quiser. Soul for Falls. Foil. Ok. Não sei se a carta é cara. Mas normalmente essas cartas assim... É... É... Normalmente, né? Tem... Tem... Tem o seu valor. Spinal Embrace. Eu honestamente não gosto muito dessa carta. É uma carta... Né? Vem comanda. Vem comanda e pré-montado. Ah... Não sei. Não é tão grande coisa. Wreath The Awakener. Custo 6, 6, 6. Voar. Quando ele causa dano de combate. Você pode pagar 3. É um daqueles dragõezinhos antigos meio... De saprófita. Esse aqui entra no deck de saprófita. Shivan Dragon. Esse aqui... Esse aqui é um... Assim... Vamos lá, né? Né, Wizards? É foil? É foil. Nem parece muito, né? Esse aqui, a arte dele tá linda. É um clássico. É... Pô... Tem que respeitar muito o dragão de Shive. É... No... No limitado. No draft. Isso aqui provavelmente... Isso é bem forte, né? Mas também não é aquela carta que a gente vai ficar lá. Que... Nossa, que ânimo, né? Mais uma cartinha... Mais um terreninho. Ciclo de ternos legal. Stroke of Genius. Foil. Legal também. Acho que tava precisando de reprint essa carta. E aí nós... Vemos... Vemos... Viemos. Agora começamos. As old frames. Aí não foil, né? Então temos Entomb. Custo 1 instantânea. Procure pro seu grimório. Pra uma carta. Coloca no seu cemitério. Cartinha de quê? Legacy, né? Cartinha de Legacy. Tá? Que tá aí no momento. Os seus... Sessenta e poucos reais. Gostosinho. Tá gostosinho. Su-ful-for... Meu Deus. Não consigo falar. Su-ful-for... Não consigo. Foda-se. É fonte sufúrica. É? Não. Não é fonte. É. É isso. Sufúrico. Sufúrico. Old frame. Também não é foil. Mas é uma carta que não existia na versão old frame. Isso é legal. Então os jogadores de zete aí que curtem cartas old frame podem pegar uma Su-ful-for... Su-ful-for... Ó. Fala aí. Su-ful-for... Su-ful-for... Fala aí. Su-ful-for... 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 Ai, cara. Where... Ah. Eu não vou conseguir, né? Acabou. O inglês foi pro cacete. Colera de Deus. Custo 4 de história. Todos os criaturas não podem ser regenerated. Eu tenho uma colera de Deus na coleção, se não me engano. Acho que é uma colera de Deus promo. Eu acho. Isso aqui é um doce, tá? Tudo bem que existem coleras de Deus já na versão old frame. Então eu acho que abrir uma colera de Deus old frame nessa coleção remasterizada não é lá grandes coisas. A não ser que você não tenha nenhuma colera de Deus. E aí é legal ter uma colera de Deus se você joga commander. É legal ter no deck. Se você joga... Tem decks brancos. Legal. Tem um outro exemplo, né? Que eu vou citar sempre que recentemente nós tivemos o deck do Urza e do Mishra. Então tem algumas cartas que a gente pode pegar pra botar neles. É pra manter o tema de old frames no deck, né? Então a colera de Deus é legal. Ela tá nessa versão mais novinha agora, só que old frame, né? Mas eu acho que brabo mesmo seria abrir uma Wrath of God old frame foil. Que eu acho que não existe nenhuma versão old frame foil, eu acho. Também. Tá? Deixa nos comentários se eu estiver errado. Maze of If é outra carta que eu queria abrir muito. E aí nessa versão old frame eu acho que eu dou mais valor do que a versão foil dela, hein? Deixa aí nos comentários qual que você colocaria no deck. A versão old frame ou a versão foil? Eu colocaria old frame. Vai ter muita gente que vai falar que nenhuma das duas. Quer apostar quanto? Eu aposto uma carta de Magic. World Guarder Dragon. Custou 6,77 Flying Trumple. Quando ele entra e compra batalha, exile todas as outras permanentes que você controla. Quando ele descomprou batalha, devolve as permanentes exiladas. É interessante essa carta porque ela pode ser uma brincadeira até com questão de blink, essas coisas, né? Mas o custo 6,77 eu vou atropelar. Só no Emerald do que não tem ímpeto, né? Porque de resto... Ela é mítica, inclusive, não é? É mítica, ó. Braba, braba. Isolated Chapel. Mais um terreno, né? Um terreno branco e preto. Old frame. Test of Endurance. Teste de Endurância. Custo 4 no começo do Subkeep. Se você tiver 50 ou mais de vida, você ganha um jogo. Bem legal isso aqui. Pra decks de life gain, né? Inclusive, cara... Isso aqui cairia bem em alguns decks meus. É. Ó, mais um terreno. Então, dos 5 terrenos, se eu não me engano, que vem... Abriu 3 dos 5 terrenos de... É Checkland, né? Que são esses, né? Que eles entram viradamente, você controla uma floresta, uma ilha. Então, se eu não me engano, acho que são as Checklands. Ó, Jamestone Mine. Essa aqui já existia old frame também. Então, acho que a grande graça seria abrir uma foil, né? Então, como não é foil, eu não acho que cause grande impacto uma old frame. É... Serra, Avatar. Avatar de Serra, mais uma carta mítica. Custo 7. É... Poder e Resistência igual no... É, o total de... Poder e Resistência igual ao seu total de vida. Quando ele... Ah, é... Serra, Avatar não é grande coisa, não. Eu não lembro se ele... É... Eu não lembro qual é a coleção original dele, pra... Mas ele deve ser... Já deve existir old frame. Mas aí também foi reimpresso pra caramba em comando. Não é lá grande coisa. Ou seja, cemitério lotado é bem legal. Eu tenho essa versão do cemitério lotado de investida foil, que eu peguei na... Na... Commander... Fast. Command Fast, ano passado. É lindo. É simplesmente lindo. Eu já falei isso no outro vídeo. Se você viu o outro vídeo, me perdoe. Eu precisava falar isso de novo. Hum... Agora começam os Biruleibis. Tá, foram as foils, normalzinhas. Foram as raras e míticas old frame. Agora vem as Biruleibis. Birds of Paradise. Linda. Já tinha aberto uma dessa no draft, lá na draft booster box. Meu Deus, linda essa birds. Aí vem o... Abs... Nossa, moleque. Esse absorbe absurdo. Olha isso, cara. Caraca, olha essa arte. Moleque, surreal. Essa arte. Surreal. 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 Se você joga de azul e branco, se você é um jogador de controle safado. Nossa. Tu tem que ter isso aqui no deck. Meus amigos. Olha essa coleira de Deus. Fuá. É, é. Entre a old frame of art, eu boto a full art aqui. Fácil do deck. Meu Deus, olha essa. Wrath of God. Meu Deus, que coisa linda. Que coisa linda. Que coisa linda. Que coisa linda. Nossa, nossa. Gamble. Aposta, né? Nossa, bonito também esse guia bufuarte, hein? Procure seu grimório por uma carta. Coloque ela na sua mão. Descarte uma carta aleatoriamente. E aí, embaralhe. Cara, é muito bom isso aqui, né, cara? Muito bom. Mist. No! Nossa. Nossa. Mist que remora. Full art. Mulek. Mulek. Eu não tenho essa carta na minha coleção ainda. Eu adoro jogar de azul. Amo jogar de azul. E eu não tenho isso na minha coleção. Pô, a Mist que remora é must have na coleção de jogador de azul, tá ligado? Quem joga comanda. Eu não achei a arte tão incrível Pra ser bem honesto Mas, pô Não ligo, né, cara? Não ligo mesmo Lotus Blossom Bonita Cara, bonita essa arte também, né? No começo da Piquip Você pode colocar uma arcada de pétala nela Custa dois, né? E aí você vira e sacrifica ela Adiciona a X, mana De qualquer uma cor onde X é o número de pétalas Na Lotus Blossom Interessante Agora vem o cemitério lotado Só que full art, né? Já tinha aberto um também, então esse é o segundo Já tinha aberto no Draft Booster Box Não achei a arte nada incrível Assim, bem legal, mas nada Nada surreal, né? Entomb Outro Entomb Então a gente abriu um Entomb Old Frame E agora um Entomb Full Art, pô, bonita essa arte, hein, guys? Pô, na moralzinha mesmo Bonita essa arte, hein? Ó, don't worry about that one I'm saving him for later Não se preocupe com aquele Estou guardando ele pra depois Liliana Vess Maravilhoso Maravilhosa Triskelion Triskelion Custo 6,1 barra 1 Triskelion entra em campo de batalha com 3 marcadores nele Remove o marcador dele e causa um de dano em qualquer alvo Isso aqui é peça de combo, né? Peça de combo pra galera que gosta de jogar um full artzinho aí Deixa o deck mais bonito Windborn Muse Amusa nessa semente Nossa, linda essa arte, hein? Pera, mas é um... É um cara? É, não Uma nuvem em forma de cara com 5 braços Não entendi muito... Não entendi muito essa arte não, rapaziada Se alguém entender e quiser explicar nos comentários Deixa aí, porque é essa arte aqui, ó Vamos ler o flavor text A single glimpse was enough to compel Captain Velcarne to lay down his sword and take up the poet's quill Um simples vislumbre, né? Foi o bastante para compelir o Capitão Velcarne a baixar a sua espada e pegar a pena do poeta, né? Enfim... Meme, 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 meme Hunting Grounds Hunting Grounds e encantamento custo 2, né? Com Threshold Bonita arte também E agora, meu Deus, agora, rapaziada Agora é o... Ué, é Nossa, eu tô olhando aqui, ué Não é possível que isso aqui não é foil É foil Time Stretch Galera que joga aí de uriquinha Olha isso Old Frame Foil O jogador alvo custou 10 O jogador alvo joga 2 turnos extras depois desse Meu Deus do céu Ai, eu tô nervoso, cara Não abri nenhum Grimório Silvestre e nenhuma força full nessas cartas Então, se eu abrir uma das duas Old Frame e foil, cara Ai, cara Ai, eu não vou criar expectativa não Vamos lá, vamos lá Ué? Ué? Ah, tá Ok É que essas são as cartas top do top Então, por exemplo Isso aqui é Full Art Foil Entendeu? Full Art Foil Não vão ser todas Old Frame e foil, não Então pode ser Full Art Foil Old Frame e foil Mais o quê? Mais o quê? Sou o canário É sacanagem Sou o canário É sacanagem, tá? Isso aqui não se faz com o cidadão brasileiro, não, tá? Sou o canário Swamp King Custo 5, 5, 5 Swamp Walk Travesseira de pântano, né? Talvez que o jogador conjura uma mágica preta Você ganha um de vida Pô, sou o canário É sacanagem, hein, família Outro sou o canário também? Phantom Shop Não, pô Aí, pô Qual é, cara? Qual é, cara? Custo 5, 6, 7 Atropelar Entrando no campo de batalha com 7 marcadores Toda vez que ele causa dano de combate Eu ganho aquela quantidade de vida Toda vez que o dano seria causado a ele Eu previno, eu previno dano E remove o marcador dele É uma carta bem maneira, né? Mas, pô, cara Me ajuda, cara Me ajuda que tá acabando as cartas aqui, pô Na moral Ah, cara Outra vez Moleque É sério Abri duas dessas na caixa de draft E duas na Collector Booster É isso Não preciso de mais nada Não preciso de mais nada E sendo que Essa carta já existia Old Frame Já tinha foil Obviamente uma Old Frame Foil dessa Da edição original Deve ser muito cara Porque se não me engano Acho que é investida Deve ser muito cara Ah, tá ok Tá ok Tá ok Bonita, bonita Siege Gang Commander Nossa 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 Eu não acredito, cara Ok Não, legal Goblin É, Goblin Legal Tipo Old Frame Foil Legal Vai, carta verde Carta verde Vai, carta verde Tá É um artefato Incubadora de usa Será Crawl Crawl Space Tá Que carta é essa Custo 3 É, não mais que duas criaturas Podem atacar você Cada combate Pô, legal 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 É, não mais que duas criaturas Podem atacar Tá, legal Gosto 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 Podia ser melhor Podia ser melhor Eita Vermelha Carta vermelha É Gamble Outro Gamble Ah, Full Art Foil É isso Gente, faltam 3 cartas Que testreza Faltam 3 cartas Vamos lá Pô, não Forte, forte Esse gamble é forte É Vermelho Ah, sei lá Já tô Pô, sei lá Já tô triste Não é verde Não é azul Já tô triste Green Lava Mencer Ok Bonito Pô, Green Lava Mencer Old Frame Foil Ai, cara Pô, muito bonito Muito bonito Tem gente que não gosta Vamos lá Vermelho É Verde ou azul Verde ou azul Verde ou azul Verde ou azul Não, cara Não, terreno não, cara Ah, cara Não, velho Só tem mais uma carta, cara Vocês estão sofrendo Eu não sei se vocês estão sofrendo Como eu tô sofrendo, cara Vamos Opa Fuarte É Fuarte É Foil É Foarte Foil Diz que não é um terreno Diz que não É preso Ai, cara Cemitério lotado, cara É, rapaziada Não foi Dessa vez Que abrimos Um Uma Força Fuil Ai, cara Eu nunca abri Não, minto Não, já abri Já abri Força Fuil Eu acho que eu abri Saiu Força Fuil Acho que numa edição recente Gente, vocês estão acompanhando Meus unboxings Recentemente teve Uma edição que teve Um Força Fuil promo Não sei qual foi Eu tenho certeza Que eu abri um Força Fuil Aquela bonitona Assim, espalhafatosa Tenho certeza Mas eu queria abrir Mais um, né Cara Pô Custava nada Cara, que a Força Fuil Tá Quatrocentos Biruleibs Olha Eu Eu Amei Tipo Tantas cartas Old Frame Foil É Eu trocaria facilmente Né Essas cartinhas aqui Por outras Old Frame Foil, né É Queria muito ver Uma Mystic Remora Old Frame Foil Eu nem sei se tem Deve ter, né Queria muito ver Uma Mystic Remora Agora acho que dá pra gente Poder destacar, né Com umas cartas mais legais Acho que, pô Essa Mystic Remora Full Art Foil Time Stretch Old Frame Foil O meu lindo Maze of If Que era uma das cartinhas Que eu queria abrir também Ué, cadê o meu Aqui, tá aqui Old Frame Né Não foi foi, mas foi um Old Frame Honesto Honesto Maze of If Eu não Ah, agora que eu lembrei Já existe Maze of If Old Frame, né Só que ele é uma versão Meio, meio feinha, né Não sei, não sei Eu acho Ah, acho que é de Pro Dark, né Acho que é Dark The Dark Não sei Enfim Eu acho que é feinha Se você discorda de mim Bota aí nos comentários Essa é o Indy Born e Mills Eu tô até agora tentando entender Essa arte Enfim É Mas a gente abriu bastante coisa dobrada, né Tipo Qual era de Deus Duas Qual era de Deus Dois Absorver Dois Gamble Dois Mystic Remora Dois ou Três Oversold Cemetery Se que a gente realmente Não precisava abrir isso tudo É E das foios normais Algumas coisinhas legais, né Absorb Maze of If Enfim É Não foi o melhor dos mundos Mas Acho que Valeu a pena Lembrando que só foi possível Fazer esse conteúdo legal Pra vocês aí Por conta do apoio Da Epic Game Uma das maiores lojas aí De card games Do Brasil E a gente tem o cupom de desconto Planinauta Pra Cards avulsos Então se você Se você viu algum card desse aqui E quer comprar Vai lá no site Epicgame.com.br E você coloca o cupom Planinauta Pra 5% de desconto Então todos os cards avulsos De Magic The Gathering Vocês podem comprar Com 5% de desconto É Não deixe aí De acompanhar as redes sociais Aí do canal Trazendo bastante conteúdo agora Além do YouTube Então Pô Thiago Eu queria acompanhar mais O que você tá fazendo Esses eventos Essas ações que você tá trazendo Cara Eu tô postando Sempre no Twitter Sempre no Instagram Agora Instagram Instagram tá vindo com Conteúdo exclusivo Tá Pro pessoal que é Apoiador do canal E obviamente Você pode se tornar Um apoiador ou apoiadora E fazer com que o nosso canal Cresça cada vez mais A gente possa trazer Cada vez mais conteúdo E mais qualidade Em conteúdo pra vocês Beleza Espero que vocês tenham Curtido muito esse vídeo Aquele papo de sempre Ah não é inscrito Se inscreve Não deu like até agora Dá o likezão E comentar Gente É muito importante comentar Pra gente poder interagir E também o YouTube Entender que esse vídeo É bacana E outras pessoas assistirem Beleza Então é isso Vou ficando por aqui Um grande beijo No coração de vocês Até o próximo Falou Valeu Tchau 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 Tchau